Inchalaboy, um drama poderoso sobre uma mulher em luta. Em um festival de cinema, é comum ouvir falar dos filmes mais comentados. No Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2023, um dos filmes mais esperados era Inchalaboy, do cineasta jordaniano Anjad Al-Hashid. O filme conta a história de Naval, uma viúva que, após a morte repentina do marido, se vê obrigada a lutar por sua parte na herança. De acordo com as leis da Jordânia, a família do falecido deve ficar com todas as suas posses, inclusive a casa que Naval pagou, simplesmente porque ela não tem um filho. Naval é uma mulher forte e determinada, mas ela se vê diante de uma situação impossível. Ela não tem como pagar um advogado e a família do marido é poderosa e influente. Desesperada, ela decide fingir uma gravidez. Awa, a atriz palestina que interpreta Naval, entrega uma atuação brilhante. Ela consegue transmitir o cansaço, a frustração e a determinação de uma mulher que está lutando por sua sobrevivência. O filme não dá respostas fáceis. Em vez disso, ele oferece um olhar honesto sobre a vida de uma mulher comum na Jordânia. Em uma entrevista, Al-Hashid falou sobre ter sido inspirado por um incidente da vida real em sua própria família. Um parente estava em uma situação semelhante à de Naval e ele se perguntou, e se ela disser não? E se ela decidir lutar e quais são suas opções? É notável como essa investigação levou Al-Hashid a escrever e dirigir um drama tão convincente sobre os limites e as libertações da fé. Inchalaboy é um filme poderoso e comovente que merece ser visto. É um retrato honesto de uma mulher em luta por sua sobrevivência e por seus direitos.